Olá, eu me chamo Pamela, eu sou formada na área de alimentos e segui uma carreira acadêmica em paralelo com a consultoria. Entendendo a importância de manter sempre o conhecimento atualizado, conhecer pessoas que falam ali a mesma língua, foi que eu fiz aquisição da imersão da Maiara, que a princípio era na modalidade presencial, então era para ser aqui em Belo Horizonte, mas em função da pandemia isso não foi possível. Então a Maiara disponibilizou para nós a modalidade online da imersão e a minha experiência com o curso foi realmente uma experiência muito única, uma experiência muito boa. A Maiara tem uma entrega muito grande, ela se dedica muito no que ela faz, ela traz realmente um conteúdo de qualidade, então eu parabenizo ela e toda a sua equipe que sempre foi muito atenciosa dos questionamentos, sempre muito preocupada em saber como as coisas estavam caminhando. Então eu só tenho a parabenizar, minha experiência realmente foi muito boa com a imersão. E o que mais me chamou a atenção no curso é que realmente é um curso muito completo, então a Maiara não aborda somente boas práticas, mas traz informações como por exemplo de marketing, de carreira, como abordar clientes e tudo isso com toda certeza é um diferencial para quem está começando na consultoria. Então se você é um profissional que deseja atuar como consultor, eu super indico o curso A Imersão Online da Maiara. Tá bom? Muito obrigada Maiara e muito obrigada a toda a equipe. Tchau. Tchau.